Boa noite a todos, a todas, a todes. Gostariam de chamar o nosso convidado, né? Teólogo, humanista, escritor e amigo Leonardo Boff. Por favor, Leonardo. O Afonso não está conosco hoje, né? Nesses quase 40 anos de sempre um papo, isso é muito raro, né? Mas só que o Afonso é humano, é mortal e está com dengue, né? Então, por isso que ele não está conosco hoje. Mas está no... Seu pau caiu, né? Mas está nos ouvindo, nos assistindo e acompanhando, né? Sempre um Papo recebe o teólogo, o filósofo e escritor Leonardo Boff para o lançamento de três obras do autor. O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado, A Busca da Justa Medida, A Amorosidade do Deus Abá e Jesus de Nazaré. Esses dois primeiros eu conheço, né? Já li e recebi autografado. E também o terceiro, Terra Madura. Esse eu ainda vou ler. O Sempre um Papo é viabilizado por meio do patrocínio da Engéia, empresa gestora de ativos, sociedade anônima, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, Lei Rouanet. E também venho agradecer também à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais por ceder o Teatro José Aparecido de Oliveira para este evento. O nosso intérprete de Libras aqui, que a gente também recebe com grande alegria e pede uma salva de palmas, é o Eduardo Rodrigo. Eu sou Durval Ângelo. Durante muito tempo fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Hoje sou vice-presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E fui convidado, não por méritos, mas pela amizade com Afonso e pela grande e antiga amizade com Leonardo Boff. E nós vamos ter um primeiro momento de uma intervenção do Leonardo, que vai falar um pouco do momento que nós vivemos, pontuando algumas questões importantes. Vai falar das obras que serão lançadas hoje. E logo em seguida nós vamos abrir, como é de praxe, para cinco perguntas do público. Leonardo, você com a bola aí para continuar a conversa. Se você quiser, se for melhor ficar sentado, fica. É, fica uma parte de pé. Não gosto de ficar. Mania de professor. Não gosto de ficar sentado, porque prende a Kundalini e aí tira toda a inspiração, sabe? Bom, eu trago as saudações da Lepone a todos vocês, porque eu sou o irmão do Papai Noel. Eu, para irritar as mulheres, vou bem pertinho da borda aqui. E uma vez lá em Recife, fiz a mesma coisa e caí de dois metros, gente. Me arrebentei todo. Aí nunca mais vou ficar... Vou irritar as mulheres presentes aqui. Bom, eu quero saudar vocês todos que vieram. Saudar o entranhável, velho amigo que está aqui, o Durval Ângelo. e o Afonso Borges. Eu pensava dar a extrema unção amanhã, mas acho que não precisa. Porque agora, segundo o Vaticano II, basta você ter uma gripe e pode receber a extrema unção. Não é mais... Agora chama unção dos enfermos. E quando está no fim, então é extrema unção. Mas eu tinha um confrado que cada semana ele queria um som dos enfermos. que tinha dor de dente, dor de cabeça, doía o pé, então, ganhava o som dos enfermos. Eu vou fazer uma pequena introdução para depois falar dos meus livros aqui. E foi um que não foi anunciado, que saiu há pouco tempo. Cuidar da Casa Comum, pistas para evitar o fim do mundo. Para evitar o fim do mundo. Saiu uma semana atrás. na voz. Olha, o que eu vou dizer aqui, eu acho que vocês não vão gostar, sabe? Não vão gostar. Mas eu acho que é dever ético de todos os que estão pensando, intelectuais, como o Paulo Fernando, que está aqui presente, professor da PUC, um grande professor, um grande teólogo leigo, e nós todos que estamos aqui. Que nós estamos vivendo um momento único, um momento único na história da humanidade. Por isso a Carta da Terra começa. Estamos num momento crítico da história da humanidade, num momento em que o ser humano deve fazer uma escolha. A escolha é essa. Ou fazer um acordo, uma aliança global de cuidar uns dos outros e da Terra, ou assistir a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. O Papa Francisco disse na Fratelli Tutti e repetiu cinco vezes no Twitter, porque ele é muito, frequenta muito o Twitter. Estamos no mesmo barco. Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Então, nós estamos num momento realmente dramático da história da nossa humanidade e a minha produção dos últimos praticamente dez anos é me dedicar a essa questão ecológica do destino da vida, do destino da nossa civilização e praticamente todos os livros meus abordam essa questão. Participei ativamente na elaboração da Carta da Terra, que é um dos documentos mais sérios que a ONU produziu. Nós trabalhamos oito anos consultando todo tipo de gente, culturas do mundo inteiro, para fazer esse pequeno texto que vale a pena ler porque é extraordinário e quem coordenava era Gorbachev. E quando no ano 2000 terminamos a elaboração lá na Unesco, em Paris, ele que se dizia ateu, depois ele confiou que não era, diz, ou nós inventamos novos valores e refundamos uma espiritualidade ou nós não vamos salvar a vida no planeta. Esse foi o discurso dele. Ele coordenava o grupo dos 25. Então, há várias ameaças que pesam sobre a nossa humanidade. Eu vou dizer só os títulos porque seria longo entrar, mas eu tento aprofundar nos meus livros esse tema. Primeiro, é o princípio da autodestruição. Isto é, a humanidade na sua irracionalidade construir um conjunto de armas químicas, biológicas e nucleares que podem destruir toda a vida por cinco ou seis formas diferentes. E como há uma disputa mundial pela hegemonia entre Estados Unidos, Rússia e China, ao risco de que haja uma guerra nuclear. O Chomsky, esse grande intelectual, amigo do Brasil, até casou com uma brasileira, embora velhinha, com 85 anos, não dá no coro, não dá no coro, Ele disse, mais dia, menos dia, essa guerra nuclear vem. E ele dizia na fórmula um mais um igual a zero. Significa um destrói o outro e leva junto a humanidade. então nós vivemos baixo esse ritmo. E ele dizia eu conheço loucos suficientes no Pentágono que querem essa guerra. E no lado russo deve ter igualmente loucos que querem esse enfrentamento total. Então esse é um dos dados. O segundo dado que também é importante e nos faz pensar muito é aquilo que se chama a sobrecarga da Terra. The overshoot. The earth overshoot. Sobrecarga da Terra significa o seguinte que na dispensa da Terra todos aqueles elementos que são fundamentais para a vida humana e para a vida do planeta estão se esgotando. Todo ano a ONU dá o dado ano passado foi no dia 22 de agosto que esses bens e serviços tinham se esgotado. E como o nosso consumo não diminui nós arrancamos aquilo que a Terra não pode mais dar. E ela que é um superorganismo vivo se vinga mandando eventos extremos mandando mais vírus mandando coronavírus mandando ebola e o cientista que mais pesquisou esses vírus e previu o coronavírus disse ao grande risco que a Terra nos envia o Big One aquele vírus tão grande para o qual não há nenhuma defesa vai levar a humanidade inteira e tudo que vive se mexe. então essa sobrecarga da Terra significa que nós precisamos por ano uma Terra e meia para atender o consumo das classes consumistas das classes poderosas que vivem na parte norte do continente e ninguém quer diminuir o consumo então de ano em ano vai piorando a situação e os cientistas dizem nós não podemos chegar a novembro porque se chegarmos a novembro há um colapso de todo o sistema vida e sistema Terra há um colapso a Terra de repente desmaia e não acorda mais e nós vamos juntos então esse fato da sobrecarga da Terra nos preocupa porque vai contra a lógica do sistema que é produzir cada vez mais lucrando cada vez mais e agredindo profundamente todos os ecossistemas tirando todos os bens e serviços possíveis e aí então a Terra efetivamente não aguenta e ainda mais se o Papa na Laudato se diz claramente no número 160 é mentira veja os papas não costumam falar assim é mentira para supor que um planeta finito como a Terra sustenta um projeto infinito que é o projeto de toda modernidade então a Terra realmente e ele termina um pouco mais adiante dizendo ao continuarmos assim nós vamos entregar nossos filhos e netos uma Terra devastada uma Terra em grande parte transformada num grande deserto e com o sacrifício da diversidade da vida então nós não queremos entregar aos nossos filhos e netos uma Terra assim degradada então outro ponto que parece importante que é aquilo que já está confirmado e nós estamos vendo que é o aquecimento global aquecimento global os próprios climatólogos os que estudam esse fenômeno do clima dizem que a ciência técnica chegaram atrasadas nós passamos do ponto crítico a Terra já se aqueceu e é um ponto irreversível irreversível e nós estamos assistindo isso no sul do país enchentes enormes cobrindo cidades inteiras e no nordeste secas tremendas o rio Solimões que baixou 17 metros não sei quantos metros rio Amazonas o grandes nevasca nos Estados Unidos na Califórnia que nunca houve neve cinco metros de neve ou grandes incêndios então esses eventos extremos mostram que a Terra mudou a Terra mudou ficou mais quente e possivelmente ela vai se estabelecer se equilibrar entre 38 e 40 graus e em muitos lugares na África e na Índia especialmente vai se equilibrar por volta de 50 graus 50 graus e nós assistimos no rio isso o Paulo Fernando pode testemunhar um calor de 50 graus sensação de 60 e dois três dias seguidos então esses eventos extremos mostram que nós passamos já da fase do equilíbrio da Terra ela mudou e nós temos que nos adaptar a isso e aí os cientistas dizem a ciência não pode fazer mais nada ela só pode advertir os eventos que virão extremos e pode minorar os efeitos danosos mas não podem mais evitá-los eles infalivelmente vão a Terra já mudou então esses negacionistas e nós temos que fazer as conexões a maioria não faz as conexões diz ah tem enchente no sul tem seca no nordeste por que que tem esses eventos por causa da mudança climática do planeta Terra e isso faz com que todos nós temos que nos adaptar muitos não vão conseguir especialmente crianças e idosos boa parte da biodiversidade de animais e plantas precisariam tempo para adaptar se não vão conseguir e poderá haver uma devastação da vida na Terra isso logo imediato eles imaginavam que até 2030 nós não chegaríamos a um grau e meio de aquecimento em relação ao século XIX agora o IPCC essa grande instituição que mede os climas do mundo diz entre 2025 a 2027 vai ter o salto térmico isto é a Terra vai dar como que um salto para se estabilizar entre 38 e 40 graus quem que vai aguentar isso dia e noite então tudo isso foi consequência dos seres humanos chamado antropoceno antropoceno significa o ser humano se comportou como o Satã da Terra e não como o anjo bom que cuida da Terra e ele continua por isso praticamente os chefes de Estado e os COs os diretores das grandes empresas não aceitam isso porque deveriam mudar o modo de produção o modo de consumo devia mudar toda a estrutura todo o maquinário montado durante dois, três séculos o que custaria um enorme sacrifício econômico tecnológico por isso não mudam e ao não mudar nós podemos ir ao encontro do pior podemos ir ao encontro do pior por isso esse grande analista da cultura Zygmunt Bauman disse isso uma semana antes de morrer estando lá na Espanha diz ou desta vez nós nos damos as mãos e vamos todos colaborar ou então vamos engrossar o cortejo daqueles que vão na direção da sua própria sepultura na direção da sua própria sepultura eu estou vendo que ninguém de vocês está gostando disso eu também não gosto mas nós temos que dizer isso temos que dizer isso agora tudo isso é antissistêmico o sistema não quer saber disso continua com a sua máquina produtiva continua a devastação das florestas da poluição dos rios e teria outros fatores que não vou mencionar aqui e vou passar para comentar os poucos meus livros que praticamente todos eles abordam tem como pano de fundo tem como pano de fundo essa questão de garantir o futuro da vida e da nossa civilização eu acho que um dos equívocos maiores de nossa civilização que ela perdeu o equilíbrio e vocês sabem que o equilíbrio o caminho do meio nem mais nem menos é um dos valores mais fundamentais de todas as culturas nem excesso nem falta em todos os templos gregos e romanos estava escrito em cima nada demais nem quidnimes nada de acesso nos lugares públicos da mesma forma se nós mantivermos o equilíbrio nós conseguimos manter a nossa civilização nossa cidade a paz entre os povos ocorre que toda a cultura moderna é excessivamente desequilibrada seja na produção seja no consumo seja no assalto aos bens da natureza seja nas relações sociais violentas então nós perdemos o sentido do equilíbrio que é um dos valores fundamentais de toda a ética em todas as culturas a justa medida eu escrevi dois livros sobre isso um mais usando contos porque às vezes os contos dizem mais do que uma exposição teórica sabe e o segundo aí é uma exigência mais científica que é esse aqui eita lasqueira eu tenho uma ejaculatória que sempre tenho que fazer um exercício difícil e digo eita lasqueira e aí consigo sair do carro entrar no carro e me salvar de cair sabe então esse aqui a busca da justa medida é a continuação desse aí como equilibrar o planeta terra que começa com a gente começa com a comunidade buscando sempre um equilíbrio seja no comer seja na forma como tratamos a água como tratamos os nossos os nossos bens naturais as relações sociais então eu tento detalhar aqui formas de como nós devemos buscar esse equilíbrio porque todo o sistema ele milita contra o equilíbrio ele explora a natureza até a sua última capacidade eu mesmo mantenho uma discussão com um amigo lá de Paris um professor que é conhecido por um monte de nós Michel Michael Levy que é um grande sociólogo brasileiro francês judeu etc e eu sempre sustentava a tese quem vai derrotar o capitalismo não vai ser a escola de Frankfurt não vai ser o marxismo vai ser a própria terra que vai negar os bens e serviços que mantém a lógica de acumulação deles ele disse não o sistema deles é tão azeitado que eles vão explorar a terra até ela ser inabitável para eles e para nós a máquina não pode parar e se parar cria um problema econômico e um problema social tremendo de milhões de desempregados milhões de famintos então homem cruzilhado é difícil se você continua nesse caminho você vai para um abismo sem retorno ou você para e eu acho que a terra nos levou a isso com a Covid-19 eu até escrevi um livrinho sobre isso o Covid-19 como uma lição que a terra nos dá tudo parou as fábricas as escolas os processos produtivos os seres humanos deviam se recolher e fazer reflexão porque chegamos a isso que futuro nós queremos não aprendemos nada não aprendemos nada do Covid-19 por isso dizia esse grande pensador italiano Gramsci a história é mestra o problema é que ela não tem discípulos nós não aprendemos nada da história e assim vamos ao encontro de algo extremamente perigoso o Papa na Fratelli Tutti diferente na Laudato Si que é mais entusiasta mais esperançosa na Fratelli Tutti ele mostra um certo uma certa resignação uma espécie de não retorno da espécie humana mas mesmo assim ele oferece e é isso eu vou terminando essa parte porque é a parte que eu acho mais importante que ele diz nós temos que mudar de paradigma isto é temos que mudar a forma como nós habitamos no planeta Terra essa forma como nós habitamos não respeitando os seres porque cada ser tem um valor intrínseco e só pensamos que ele tem valor enquanto pode ser usado por nós se nós não superarmos o paradigma da modernidade fundado por Galileu Galilei Francis Bacon Kepler Descartes e outros Francis Bacon era o mais terrível e dizia devemos torturar a natureza como o torturador tortura a sua vítima até arrancar todos os seus segredos esse método continua até hoje continua até hoje o eixo central é poder e poder como dominação sobre povo sobre continentes inteiros sobre aqueles que foram escravizados sobre classes sociais poder sobre o próprio sistema da vida até o último gene até as últimas dimensões da matéria poder de dominação só que esse poder de dominação trouxe muitas vantagens para nós trouxe toda uma medicina que nos ajuda a viver mais mas simultaneamente como disse criou o princípio da autodestruição podemos nos autodestruir numa das pausas de café na reunião da carta da terra eu e a merced de sosa aquela grande cantora argentina fomos falar com o homem e perguntamos é verdade que você com as armas que tem russas podia acabar com a vida na terra ele sorriu e disse tem dois generais malucos que toda semana me falam no ouvido vamos ao enfrentamento final com o ocidente e ele disse só com as armas que nós temos dispensando as americanas inglesas francesas chinesas podemos destruir tudo por cinco formas diferentes e eu disse a ele Gorbachev eu posso usar isso nas minhas palestras você tem que dizer isso porque essa é a realidade então pesa sobre nós essa essa sombra sinistra que pode ocorrer olha Putin há três dias ele disse isso a rússia não pode ser humilhada na guerra contra a ucrânia nós estamos dispostos a usar armas nucleares médias táticas não as estratégicas as táticas você lança sob o Belo Horizonte destrói algumas casas mas deixa toda essa região tão poluída como lá em Chernobyl que por 20 30 anos ninguém pode morar aqui agora a estratégica não a estratégica destrói a humanidade que aquela até saiu um livro recente de uma grande cientista americana Elizabeth Colbert céu branco de se houver uma guerra nuclear o céu ficará branco por muitos muitos decênios carregado de materiais radioativos que vão matar todas as plantas toda a vida essa ameaça concreta que existe e pior ainda criamos a inteligência artificial autônoma que ela toma decisões que não dependem de nós e ela pode decidir destruir a humanidade quando os três cientistas que inventaram a inteligência artificial autônoma se deram conta que por 16% é provável que eles possam tomar essa decisão que possam entrar nos arsenais nucleares e largar as bombas sem perguntar a nós é autônoma maneja trilhões de informações então nós criamos o princípio da autodestruição nós não precisamos mais que Deus venha e destrua o planeta nós vamos nós mesmo destruímos e aí eu me recordo uma aula do grande teólogo talvez o maior do século passado Karl Rahner grande teólogo alemão que fez um seminário para uns 15 doutorandos porque os europeus tinham aquele pavor da guerra nuclear do marxismo então fez um estudo sobre a eventualidade do fim da espécie e ele disse se houver uma guerra nuclear e se acabar a criação isso é um pecado menor do que aquele que nós já cometemos porque Deus mandou seu filho aqui na terra nós o perseguimos o caluniamos o prendemos o torturamos e o matamos matamos o filho de Deus isso é muito mais do que destruir a criação bom se é assim então vamos ficar rezando a São José pelo menos que é o santo poderoso sabe aliás eu publiquei para vocês tomarem atenção isso eu recebi um tempinho atrás uma carta do Papa porque eu escrevi um livro sobre São José e trabalhei uns 30 anos sobre esse livro e fui em tudo quanto e países até na China até na Rússia pesquisei por todo lado entreguei para ele a edição espanhola e ele que é devoto de São José me respondeu bof eu fiz essa oração e eu sempre rezo todo dia e passe você adiante eu coloquei na internet a oração e um amigo dele que me visitou disse que toda noite o Papa coloca os problemas que ele tem com a igreja com o mundo debaixo da estatueta de São José e quando ele acorda tem ideias boas e ele termina a oração assim que ninguém diga que eu tendo pedido a São José ele não me tenha atendido porque a sua bondade e misericórdia é tão forte como o seu poder bom se alguém quiser rezar essa oração já está no Instagram está no Twitter está no blog belíssima oração do Papa do Papa São José aliás eu lancei o livro aqui entusiasmei o cardeal que estava aqui porque tem a igreja de São José aqui bom eu quero terminar mas com inclusive o cardeal falou que o seu livro Leonardo sobre São José na Rádio América São José a personificação do pai é o livro mais bonito ele estava vivo evidente é o livro mais bonito que ele leu falou isso há uns 20 anos atrás fez um grande elogio ao livro de São José é e Dom Alunizio antes de morrer disse preguei três retiros só a base do seu livro e eu esses dias li o livro de novo fiquei admirado como é que eu sabia essas coisas todas tomei nota de algumas frases então eu encomendo esse livro e agora que no dia 3 de junho eu vou ter uma uma entrevista vou ter um encontro com ele vou levar uma estátua uma estátua numa foto que eu descobri no Canadá onde tem o pai lá em cima e São José tem o rosto do pai celeste é um quadro de El Greco está na primada em Toledo então a minha tese é que que não só o verbo o filho se encarnou em Jesus não só o Espírito Santo se encarnou em Nossa Senhora mas São José não podia ficar de fora ele se encarnou em São José então digo a família divina toda baixou na família humana e até agora ninguém condenou as minhas heresias e eu disse numa carta ao Papa que serão os dogmas da igreja futura não sei o que ele pensou mas não é isso que eu quero falar eu quero dizer o seguinte que não basta só a gente falar desses desses dramas mas porque o ser humano é um ser extremamente flexível eu acho que nós devemos seguir o caminho do Papa que ele propõe como alternativa um outro paradigma se agora era o paradigma do dono do mundo que com um punho fechado dominava todo mundo agora é o paradigma é o modo de se tratar de organizar na forma de irmão e irmã somos todos irmãos e irmãs na natureza somos todos irmãos e irmãs entre nós humanos ele propõe isso como grande sonho um sonho que está dentro das possibilidades humanas primeiro porque todos viemos do mesmo pó do solo por isso humus vem de adama vem de homem e adama significa o ser humano de terra fértil terra fecunda e temos um dado científico que a partir de 1953 dois grandes cientistas norte-americanos Drake e Watson descodificaram o código genético e se deram conta que desde a bactéria mais originária de 3,8 bilhões de anos passando pelas grandes florestas pelos dinossauros pelos cavalos pelos colibris e por nós temos o mesmo código genético os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas quatro bases fostatadas dito numa linguagem mais pedestre todos somos feitos por todos os seres vivos por 20 tijolinhos que se unem por quatro tipos de cimento diferentes e por isso a biodiversidade daí o Papa tira a conclusão nós somos de fato irmãos e irmãs não porque São Francisco na sua mística cósmica o disse porque a realidade é assim há um elo que nos une a todos como irmãos e irmãs só que nós não nos tratamos como irmãos e irmãs se queremos nos salvar devemos sair do dominus do senhor e dono para o irmão e irmã se fizermos essa passagem nós vamos salvar nossa civilização vamos ter futuro e isso é possível aos seres humanos porque está dentro da nossa natureza o próprio Watson que foi o que mais trabalhou na descodificação as últimas duas páginas ele dedica ele diz eu sou ateu mas eu dedico essas páginas a São Paulo porque São Paulo fez a apologia do amor e eu descobri que o amor pertence ao DNA do ser humano está na essência do ser humano o amor e se ele for fiel a essa essência ele sempre vai superar todos os ódios todas as crises que vierem porque a humanidade vive do amor e ele faz o elogio a São Paulo mesmo sendo ateu por uma razão científica então eu acho que nós precisamos resgatar a esperança como São Paulo ou o Papa ou o Papa na Fratelitude faz isso que é aquele motor interior que o princípio esperança é mais do que a virtude da esperança aquele motor que sempre funciona dentro de nós independente das situações históricas culturais que faz que o ser humano sempre confie sempre tenha esperança sempre procura melhorar as coisas projeta mundos novos diferentes utopias viáveis que podem ser realizadas nós devemos cultivar esse princípio esperança que é da essência do ser humano como o amor é como a empatia é como a sensibilidade um para com o outro é então consultando a nós mesmos seguindo esses princípios que estão escritos por Deus e nós nós temos formas de superar essa eventual tragédia esse eventual armagedom que pode significar a crise que assola a inteira humanidade nós estamos colocados na beira do abismo podemos cair mas podemos também retroceder e pertence ao ser humano que confrontado com o risco e a morte ele prefere a vida a morte e por isso ele pode voltar e termino com uma frase porque um teólogo não pode terminar mal tem que terminar sempre citando a bíblia tem um livro da sabedoria capítulo 11 que eu acho extraordinário porque lá se diz Deus criou todas as coisas com amor nenhuma com ódio porque senão ele não as seria criado tudo pertence a ele porque ele é o soberano e apaixonado amante da vida então eu acho um Deus que é um soberano apaixonado amante da vida não vai deixar que nós nos acabemos de forma tão miserável alguém nosso já está ressuscitado no céu que é nosso irmão Jesus que é Maria de corpo e alma já nos antecederam e nós seguiremos a eles então se é dramática a situação do mundo maior é a nossa esperança porque ela está radicada em Deus e na própria humanidade e nós criada por Deus com essas possibilidades de superar pela flexibilidade que nós temos superar essas crises e não deixar que seja uma tragédia mas seja só a passagem arriscada sempre de um modo de habitar a terra para um outro modo muito mais afável mais amigo de todas as coisas todos sentindo-se irmãos e irmãs tratando-se como irmãos e irmãs na mesma casa comum que é o planeta Terra muito obrigado obrigado Leonardo é o Leonardo ao final não quis que a gente só tivesse pesadelo né também tivesse um pouco de esperança chegou aqui está conosco o conselheiro Ronald Polanco lá do Al do Acre né lá da Florestania que tem um trabalho muito original no sentido da defesa da floresta da defesa da Amazônia principalmente um grande trabalho seja bem-vindo Ronald grande companheiro e amigo da ministra Marina Silva como eu e Leonardo também somos seja bem-vindo olha pela coordenação e pelo que orientou o Afonso nós teríamos agora cinco perguntas pensamos que seria melhor talvez fazermos uma de cada vez né e o Leonardo responderia mais curtinho tá Leonardo que depois tem a assinatura dos livros né como você costuma escrever um testamento nas dedicatórias costuma demorar e você viajou hoje o dia todo de Petrópolis para cá né então isso também é uma questão e vai ter aí até domingo com o 12º encontro de fé e política uma atividade muito dura né muito árdua quem gostaria de começar o companheiro aqui já está o microfone aí da equipe do sempre um papo a pessoa podia se apresentar só para o Leonardo conhecer né João Ataíde Leonardo eu queria se pudesse ter sobre essa questão da natureza que nós a humanidade ela altera mais próximo do microfone não só mais próximo do microfone altera a natureza e ela altera a sua própria natureza que tem muito a ver com a colocação o resumo que Kant faz sobre iluminismo que é a humanidade deixar de usar a sua própria capacidade cognitiva para seguir né o pensamento de terceiros eu acho que tem muito a ver hoje por exemplo a inação da sociedade aí a falta de reação sobre essa questão que o senhor colocou muito bem sobre a questão do clima que está na modificação que eu vejo como uma coisa proposital que é colocada para a humanidade alterar alterar a sua própria natureza de forma uma coisa organizada e sistematizada vamos lá Leonardo respondeu Ataíde olha é próprio do ser humano ele foi criado criador então ele pode levar avante o projeto de Deus que ele deixou a criação incompleta para o ser humano completá-la como diz o filósofo o verdadeiro Gênesis não está no começo está lá no fim e quando chegar lá no fim Deus olha para trás e diz tudo está muito bom só que enquanto nós estamos caminhando não está nada bom então o ser humano tem essa capacidade essa flexibilidade eu abordo em quase todos os livros que o ser humano é simultaneamente sapiente e demente ele carrega a luz e sombra ele é diabólico e é simbólico e aí depende da opção fundamental dele que é a ética se ele opta pela luz contra as sombras as sombras sempre acompanham mas ele mantém sempre controlada ele se opta pela luz ele orienta a sua vida pela bondade pela pela responsabilidade pela colaboração e isso leva o ser humano a enriquecer a criação como ele pode em certas fases da vida e nós estamos eu acho que nós estamos numa fase dessas onde essa dimensão diabólica que divide sombria que está tomando todo o planeta contra a democracia espalhando ódio perseguição genocídio não só em Gaza mas no Congo o Congo é um genocídio tremendo cortam as pernas cortam as orelhas cortam os braços é uma coisa que a imprensa não dá nada disso aí então o ser humano pode as duas coisas ele pode ser o anjo bom e pode ser o satã da terra mas nós fomos chamados a ser o cuidador capítulo 2 do Gênesis o cuidador do Éden só que temos transformado o Éden no matadouro isso é a responsabilidade nossa daí o risco de que se nós continuarmos por esse caminho podemos conhecer um fim dramático mas não é fatal a história sempre dá saltos ela não é linear o ser humano pode dar-se consciência como imaginava Tayar de Jardim que ele dá um salto quântico na sua consciência e diz que todos que éramos destruindo as bases que sustentam a vida vamos cuidar da casa comum todos podem caber dentro dela a natureza incluída e podemos viver juntos é possível quem sabe através de uma grande crise onde milhões vão desaparecer o ser humano vai se dar conta para salvarmos temos que mudar e vamos mudar perfeito vamos lá Eduardo Machado prazer reencontrá-lo Leonardo eu queria talvez ser um pouco repetitivo mas eu gostaria que você falasse um pouco mais do esperançar como falava o Paulo Freire na sua introdução você falou muito das razões concretas da nossa desesperança são muito concretas eu queria que você falasse um pouquinho mais concretamente você que viaja pelo mundo conversa com tanta gente as razões concretas do nosso esperançar de onde pode partir isso obrigado Frank Machado vamos lá olha nós somos pessimistas na inteligência mas otimistas na vontade como dizia o Ariano Suassuna eu sou um pessimista esperançoso quer dizer como o Saramago diz alguém gritou ele estava falando até estava presente no Fórum Social Mundial alguém gritou Saramago você é muito pessimista disse eu não sou pessimista a realidade é que é péssima nós estávamos juntos lá no no Mineirinho lá no Mineirinho não no Gigantinho né naquele palácio de de esporte lá de de Porto Alegre eu lembro disso agora o Paulo Freire é muito inteligente ele não disse ter esperança porque esperança você pode cruzar os braços e esperar o que vai acontecer esperançar é você criar as condições para que a tua esperança seja viável concretamente se realize e aí envolva as pessoas com práticas novas e há um convencimento hoje e a ponta mais avançada da ecologia que a solução vem pelo bioregionalismo trabalhar o território trabalhar daqueles de baixo e hoje exatamente são os jovens as novas gerações que estão carregando essa nova consciência outra forma de produção outra forma da democracia um outro um outro acetismo no consumo para salvaguardar a natureza só produzir no ritmo da natureza deixando que ela descanse para refazer seus nutrientes está nascendo uma geração nova especialmente de jovens os velhos não estão dentro do sistema e não querem mudar o sistema então lentamente são sementes novas então eu diria que nós cortamos a copa cortamos as folhas cortamos o tronco cortamos as raízes nós esquecemos a semente na semente está tudo estão as raízes o tronco as folhas as flores e os frutos então cada um de nós tem que ser essa semente começar consigo mesmo manter essa esperança Paulo Freire quando fala do esperançar exatamente isso a gente ativamente criar condições para que as coisas mesmo pequenas comecem a mudar começando por você muito obrigado mais alguém gostaria de fazer algum lá atrás companheiro lá nome boa noite meu nome é Victor eu acho que esse ano faz 40 anos da primeira reprimenda ao seu livro do igreja carisma e poder e é o ano que a gente vai ter a segunda sessão do sínodo da sinodalidade eu queria que você dissesse se você acha que o sínodo como que ele envia a igreja para lidar com esse mundo na beira da descrição que você descreveu e se o sínodo como se fosse uma solução de compromisso entre as mudanças que você propõe na igreja carisma e poder e o modelo eclesial que a gente recebeu de antes obrigado Vitor olha nesse último livro que saiu essa semana cuidar da casa comum pistas para protelar o fim do mundo tem dois capítulos um sobre o sacerdócio das mulheres e outro a possibilidade do leigo nas comunidades longínquas onde o padre não chega predizir presidir a ceia do senhor o papa queria no sino pan-amazônico a pedido do bispo Erwin Kreutler que acaba de escrever um artigo sobre isso e o papa prometeu que ia colocar em discussão a ordenação de mulheres e ele soube que a curia romana se o papa fizesse íos ia fazer um cisma na igreja e até impedir que o papa chegasse aos palácios do Vaticano então ele recuou aquele texto que fala isso não tem nada que ver com a linguagem dele um texto duro tradicional feito por uma terceira mão que teve que ser incluído lá dentro então ele quer coisas mas não tem condições de fazê-las e por isso ele sofre inclusive numa carta disse santidade aliás ele não gosta que chame santidade ele disse santidade ou da leilama eu sou francisco eu sou santidade eu disse olha dê um golpe na igreja ordene as mulheres libere os leigos e morra e decrete isso como infalível ele não me respondeu a carta sabe também você falou para ele morreu como que você queria porque tem que dar um golpe na igreja não o clericalismo machismo patriarcalismo que é cultural mas que se incrustou na igreja não vai nunca superar e os 40 anos do silêncio obsequioso bom eu lendo agora a igreja carinho de poder vejo que ele é mais atual hoje do que naquele tempo sabe porque as críticas que eu fazia lá são aquelas que o papa faz não sem razão que ele marcou um encontro comigo no dia 3 de junho eu vou lá discutir com ele isso e vou repetir essas coisas que disse a vocês que ele como está no finzinho da vida que deu um golpe na igreja deu um golpe na igreja porque houve tantos golpes não do 8 de janeiro o papa o papa gregório o sétimo deu um golpe com o título dictatus papi a ditadura do papa 33 proposições quando ele diz que ele tem todo o poder igual a deus que todo mundo deve obedecer a ele todo mundo deve beijar o pé dele ele pode julgar todo mundo mas ninguém pode julgar a ele e ele é santo pela santidade de São Pedro mas São Pedro foi chamado de satanás também ele deu um golpe na igreja e os estudiosos disso o grande estudioso foi Congar disse que a partir daí mudou até hoje a estrutura da igreja o absoluto poder do papa que está no cano 331 se vocês cortam papa e botam deus funciona ele tem poder absoluto e imediato sobre toda a igreja sobre cada um dos fiéis e João Paulo segundo colocou ainda infalível mas eles tiraram fora então ninguém pode ter um poder assim só deus tem mas ele tem e eu acho que ele devia usar sabe devia usar vou aproveitar a chance porque a única chance que eu tenho de me encontrar com ele vai conspirar eclesialmente seduzir o papa e vou levar a Márcia junto para a Márcia ter uma boa retórica para convencer tá bom ela tá ouvindo lá fora tá transmitindo lá fora próxima pergunta lá atrás oi meu nome é Ana Luísa tudo bom gente eu queria falar sobre as vidas humanas menores que estão chegando agora eu tenho um filho de quatro anos e eu fiquei meio triste né hoje não ouvindo as coisas que a gente ouviu e ao mesmo tempo eu fico pensando assim vamos supor uma mulher 400 anos atrás sei lá 300 anos atrás que foi trazida da África para cá e foi explorada e tudo mais aquilo para ela também era uma espécie de fim de mundo e se continuou a reprodução a humanidade então eu fico pensando nisso e eu também ando pensando muito nessa questão da justiça reprodutiva que tem essa questão do corte racial corte de classe também que eu tenho visto muito uma coisa que me entristece que são as mulheres que estão que estão em situação de rua que fazem uso de interpecência etc quando elas têm o bebê na mesma hora elas são arrancados né o bebê delas e elas crescem para um lado cheio de traumas né o bebê para um lado elas para o outro e assim eu queria que você falasse um pouco sobre isso sobre essas novas vidas e se tem alguma esperança não sei perfeito obrigado Ana Luísa olha eu quando vejo os meus sobrinhos brincando no jardim sinto uma pena infinita deles sabe sinto uma pena mesmo e digo que mundo que eles vão herdar talvez vão ter que tomar decisões que podem significar a vida ou a morte delas então a nossa responsabilidade generacional é herdar uma terra habitável que elas possam ter o suficiente ou decente para comer ter as paisagens poderem viver uma vida que seja verdadeiramente humana eu acho que sempre isso escutei uma vez visitando um hospital psiquiátrico alguém me passou uma pirografia escrita sempre que nasce uma criança é sinal que Deus ainda acredita na humanidade é sinal de que Deus ainda acredita na humanidade então eu acho que a gente tem a acreditar nisso que eles talvez vão ter um outro mundo muito diferente muito mais virtual que é uma tristeza isso porque faz as pessoas não próximos conhecidos a distância virtual mas nunca senti a voz a cor da pele o abraço tudo é virtual até o sexo é virtual então eu acho eu acho que nós estamos entrando numa nova fase da civilização e nós temos que ter compreensão primeiro que nós não sabemos não temos categorias não temos instrumentos teóricos para entender aquilo que está ocorrendo na história da humanidade uma grande aceleração e nos sentimos um pouco perdidos ninguém sabe para onde nós vamos nem o Papa sabe nem o Dalai Lama sabe nem ninguém sabe por isso dizia o grande historiador meu Deus o velho esquece e quando esquece inventa sabe então que escreveu a era da civilização Robesbaum ele disse nós vamos construir o século 21 com os valores do passado e o valor do presente nós vamos fracassar e o preço do fracasso será a escuridão e a morte temos que criar algo novo esse é o nosso desafio temos que criar aquilo que o Papa vive pedindo temos que fazer uma conversão ecológica começando cada um e se não fazemos podemos ir ao encontro do pior então o destino da terra da humanidade está em nossas mãos está em nossas mãos o próprio Carl Sagan esse que ajudou os americanos a ir à lua e a voltar deixou no seu testamento a terra sozinha não consegue se auto regenerar ela não tem tempo de refazer os bens e serviços para ela e para nós nós temos que ajudar a terra porque se nós não ajudarmos ela vai ser insuficiente para nós e nós vamos sucumbir junto com ela ela vai girar ao redor do sol quem sabe por milhões de anos mas gira sem nós então é uma decisão política que nós humanos devemos fazer ajudar a mãe terra cuidar dela dar tempo de repouso para que ela se refaça as águas que é o sangue dela o ar que é a respiração dela o solo que são os alimentos dela nós não estamos fazendo nada disso pelo contrário a degradação é cada vez mais crescente então por isso que eu acho que o destino nosso não está decidido está nas nossas mãos eita lasqueira velho de novo é a sua bengala eu acho que o diabo aqui reclamou viu você está assustando o pessoal quando deve dar esperança mas olha gente eu esqueci de apresentar um livro que eu escrevi mais de 100 livros mas o único livro que me deu alegria mesmo de escrever eu escrevi mais ou menos 900 páginas sobre Cristo mas essas 80 aqui 80 e pouco são as mais profundas que me comoveram a mim mesmo e é o melhor que eu tenho escrito amorosidade de Deus a Pá e Deus a Pá e Jesus de Nazaré dizer qual é a experiência originária de Jesus que ele desde pequenininho falava sempre de Deus Abá a Bíblia não conhece esse termo José e Maria ficavam espantados Abá é o nome que a criança dava para o pai ou para o avôzinho essa intimidade tinha Jesus então eu procuro procuro desenvolver nesse livrinho como lentamente foi crescendo a consciência dele até ele finalmente se dar conta que é filho de Deus isso acho que chegou no momento do batismo de João Batista que todo mundo entra na água e mergulha como Bolsonaro entrou e saiu pior do que entrou mas foi o Malafaia que o batizou e ele ficou lá ficou lá de São Lucas e de uma forma metafórica ah foi o Everaldo foi o peidorreiro né é tá bom foi o pastor Everaldo que o batizou então então numa forma numa forma metafórica ele ouviu uma voz uma pomba apareceu mas foi uma profunda experiência interior de ele sentir-se filho de Deus daí ele logo vai pro deserto para aprofundar essa experiência nem volta pra casa começa a pregar e o que ele prega que Deus é misericórdia infinita e que ninguém pode impor limites à misericórdia de Deus o Papa Francisco disse várias vezes isso a condenação é só pra esse mundo ninguém pode limitar a misericórdia de Deus porque se Deus perde um filho e uma filha não é Deus Deus não pode perder ninguém que ele criou por isso ele tem um hospital uma clínica um spa onde um pinochet eu acho pessoalmente que João Paulo II deve estar lá também tem discordância para se purificar lembrado sobre isso pelo menos o fundador da Opus Dei está lá penando esse seguramente porque nunca usava a palavra amor proibia que usasse a palavra amor porque amor é tentação isso eu sei porque foi o cofundador junto com ele que me contou isso e não deixava ele se casar até que ele se rebelou e se casou lógico porque não pode usar o amor que o amor é a tentação da mulher e citava sempre o livro o livro Coelho do Eclesiastes mais trágico que a morte é a mulher porque a mulher é a serpente sedutora de urgente do céu isso é inspiração divina capítulo 4 do livro do Eclesiastes então eu acho esse livro pra mim é de suma importância porque se Jesus chegou a essa consciência e ele é um irmão nosso ele passou a todos nós essa mesma experiência de sermos filhos e filhas de Deus e que nós estamos e que a encarnação não é outra coisa pra dizer a nossa humanidade pertence a Deus e ele se encarnou não pra divinizar o ser humano foi para humanizar Deus foi para humanizar Deus ele renunciou a sua divindade fez ser homem como nós teve que aprender no sofrimento a obediência e sofreu desesperado na cruz como nós por isso é um irmão que nos pode acompanhar eu digo disso tudo no meu livro eu quando li esse livro eu lembrei dos nordestinos que eles falam é paiinho né então o Abá é um pouco nosso paiinho a última pergunta da noite vamos lá nome Oi gente boa noite meu nome é Luciana é bom Leonardo quando você disse sobre a sua memória eu fiquei muito confortável porque a memória a gente se perde ela não é só com o passar do tempo da idade mas também no puerper então se eu me perder aqui você me desculpe bom a maternidade ela me trouxe muitas reflexões sobre os cuidados e aí eu falar sobre a carta ao papa quando o senhor cita essa questão dessa revelação e tudo mais eu fiquei pensando muito sobre essas questões de como que o esperançar para mim ultimamente tem sido feminino sabe até quando a nossa colega menciona seu filho eu sou mãe também de duas crianças uma de quatro e uma de dois fruto de um período inclusive de pandemia então eu vivi essas dores da pandemia de estar recém-nascida em casa e foi justamente quando o Belo Horizonte fechou tudo então foi aterrorizante mas ao mesmo tempo foi incrível porque eu pude viver um processo de um maternar que talvez com a interferência de outras pessoas eu não teria vivido e aí a parte dessa questão do esperançar feminino eu fiquei pensando muito que na maioria das situações ou de desastre ou então nas regiões periféricas ou em grupos vulneráveis a maioria das vezes são as mulheres que estão à frente elas que na maioria das vezes criam as tecnologias sociais para melhorar a qualidade de vida da sua comunidade mas na maioria das vezes também elas são silenciadas pelos homens e eu compreendo muito bem quando o senhor traz essa reflexão traz toda essa visão no contexto global mas eu queria também que o senhor me trouxesse uma mensagem aos homens comuns até os homens que estão aqui eu não consegui ter uma visualização muito rápida se a maioria que está aqui é homem ou mulher mas na maioria das vezes as mulheres não estão tendo a oportunidade de estar nessa escuta nessa troca porque estão nesses cuidados maternos ou nesses cuidados que sejam seus familiares que são doentes enfim o cuidado ele é sempre feminino então diante disso eu acho que a minha talvez seja uma pergunta não sei qual que é essa mensagem mesmo a esses homens que estão aqui hoje e a esses homens comuns de proporcionar situações de escuta e ao mesmo tempo potencializar essas mulheres já que até quando o senhor diz aí a questão do livro desse momento que a mulher é um problema claro que tem todo um contexto mas eu acho que eu acredito muito nesse esperançar feminino principalmente dessa questão do cuidado então dentro das políticas públicas a maioria das vezes quando as mulheres estão à frente a representação e os cuidados são diferenciados né então é isso obrigada pela oportunidade obrigado Luciana e agora vamos então ouvir ali a última então ali e o Leonardo responde sobre o coração materno de Deus né e depois vai responder responde essa em seguida boa noite me chamo Gabriel Janos Salles falando um pouco desse religare né dessa emoção materna de sair do ventre eu queria que você falasse um pouco dessa questão política da nossa existência a gente brincou um pouco da questão do batismo aí né como que essa religiosidade ela está entre a ignorância e o amor né e dentro disso eu queria que você loucubrasse um pouquinho acerca disso como que o senhor vê a próxima eleição também da cúria com relação ao novo papo assim olha aí o Leonardo a Luciana e o Gabriel Afonso ouça aí ó é o próximo sempre um papo tá o Leonardo vai fazer uma síntese mas esses dois assuntos aí a próxima eleição da cúria quem vai ser o próximo papa e a questão de Deus mãe né que a Luciana nos desafia já fica como desafio pra você começar o próximo sempre um papo com Afonso vamos lá Leonardo ô Luciana tem o tem o prefácio o prefácio de um documento da FAO a FAO é aquele aquele organismo da ONU que cuide da fome no mundo e há dois anos atrás no prefácio do relatório anual diz ou nós damos mais poder de decisão decisão não participação as mulheres e muito mais o cuidado delas sem o qual nós não salvaremos a vida no planeta porque elas que geram a vida elas sabem a vida e sabem cuidar da vida então acho importante que um documento oficial da ONU diga isso dar mais poder de decisão às mulheres significa fazer que elas politicamente participem do destino de um país decisões fundamentais na política e infelizmente ela é dominada pelos homens de uma forma autoritária uma forma com todos esses adjetivos que acompanham o autoritarismo do homem como na igreja e na igreja então ela ganhou a sua expressão eu diria quase dogmática sabe e isso eu acho um erro porque já Tomás de Aquino dizia que no batismo estão contidos todos os sacramentos só que na mulher não cabe o sacramento da ordem vocês recebem o batismo com um pedaço a menos o que é um absurdo então tem 24 não 14 igrejas católicas não é só igreja romano católica não tem a ortodoxa tem a etílva tem a alcaia a caldaica tem a maronita são copta são 14 todas elas permitem padres casados todas elas e tem uma ou outra que estão começando a ordenar mulheres mulheres então a igreja católica é um bastião de conservadorismo de machismo de reafirmação do homem então eu acho que a gente precisa ajudar a igreja a superar isso agora o cuidado eu até tenho dois livros sobre isso o cuidado é da essência do ser humano no homem e na mulher não é só a mulher lógico a mulher tem um investimento muito maior do cuidado que o homem porque ela é geradora da vida e conhece todos os meandros do crescimento da vida mas o homem também tem a dimensão do cuidado e eu acho que uma das funções fundamentais é o livro que a Rosemary Moura e eu escrevemos o masculino e feminino um novo tipo de relação um novo tipo de paradigma para uma nova relação que uma das tarefas das mulheres é resgatar a dimensão de ânima a dimensão do feminino que está recalcada no homem e o homem suscitar a dimensão de masculino que está nas mulheres que está reprimido por nós e se as duas dimensões emergirem há muito mais equilíbrio de gênero será uma relação muito mais cooperativa do que gerar e de dominação então é um desafio cultural o cuidado é da essência do ser humano isso já desde os romanos até hoje chegando os maiores filósofos se a gente não cuida da vida ela define e morre então nós somos cuidado não só precisamos de cuidado agora o outro a gente não sabe direito como é que vai ser o próximo sínodo só a gente sabe isso que o Papa que é mais jesuíta nisso do que o franciscano ele já nomeou o suficiente número de cardeais que eram párrocos que trabalhavam com operários que viviam nas periferias fez cardeais e com número suficiente para manter a linha dele e sair um Papa da linha do Papa Francisco vocês podem ler isso nos estudos que o Fernando Altenmayer sempre publica que é um teólogo da PUC São Paulo é de São Paulo fez todos os cálculos e o Papa como disse como todo jesuíta que é muito esperto ele já já fez os cálculos dele de ter um número suficiente pode ser da Amazônia um aluno meu é cardeal da Amazônia eu sei o Frei Leonardo tivemos um encontro esses dias eu disse você vai ser o próximo Papa porque a Amazônia está no centro das preocupações da humanidade e você é o único cardeal de toda a região amazônica e fala várias línguas e é sobrinho do Dom Paulo Evaristo Arns e quando o Papa pôs o troço na cabeça dele ele disse olha te coloco isso mas sem nepotismo porque o seu tio o seu tio era cardeal então eu digo olha ele fala várias línguas ele foi aluno ele fala várias línguas foi secretário da CNBB é um homem do nosso lado bispo em São Félix do Araguaia é foi do São Félix do Araguaia eu fui muito feliz lá porque não sabia trabalhar muito com os ribeirinhos mas sempre tem defendido os indígenas se comprometeu especialmente na pandemia agora eu acho que é um forte cardeal um forte candidato a ser o Papa sabe ô gente que pena né chegamos ao final porque agora tem os autógrafos assinaturas dos livros é o Leonardo é uma máquina né para escrever né antes do final do ano ele vai estar aqui de novo em outro sempre um papo com toda certeza e vai agora autografar os livros e a gente fazer o apelo final que o Afonso melhore logo e logo esteja conosco aqui novamente obrigado pela presença de todos e todas obrigado quem nos assiste aí no canal de sempre um papo que vai essa colocação essa apresentação do Leonardo vai ser repetida e dizer o seguinte é uma alegria muito grande nós aqui de Minas Gerais recebermos mais uma vez né esse catarinense carioca com alma mineira que é o nosso amigo Leonardo Boff muito obrigado Leonardo por ter vindo a palavra e aí e aí e aí E aí